70 mil sócios, torcedores a 100 reais dá 7 milhões de mês o que significa que ao ano dá 84 milhões de reais mais que o dobro do que estão pagando pro Luiz Henrique não são 70 milhões que o Fluminense vai receber não, tá? em torno de 8 milhões e 100 mil euros aí você arredonda a cotação aí, dá 48 milhões de reais chamou a torcida pra dialogar? será que se houvesse esse diálogo com o torcedor precisamos dar um gás aí no sócio-torcedor pra que nós não precisemos vender nenhum jogador nosso, pra que a gente blinde o elenco segure todo mundo pra conquistar esse título tão sonhado por todos pela direção do clube afinal de contas o Mário é torcedor do Fluminense também eu não acredito que ele queira perder Libertadores pela comissão técnica pelos jogadores e pelo torcedor do Fluminense que é o mais desesperado pra colocar essa estrela aqui por que não foi feita uma tentativa dessa? não tô falando nada de absurdo não, gente sócio-torcedor é algo que já existe não tô inventando a roda aqui não já existe sócio-torcedor todos os times do Brasil tem do mundo 35 mil dialogaria, ó gente eu vou aumentar a mensalidade 85, vou aumentar 15 reais pra 100 eu preciso de 35 mil novas adesões vou dar aí um prazo de dois meses um mês um mês no momento que o time tá vivendo aí um mês era rápido até passaria de 70 mil a gente tem torcida pra isso e outra coisa outra peculiaridade do nosso torcedor é que a gente tem uma torcida com poder aquisitivo bem grande engajada com poder aquisitivo uma mistura aí nitroglicerínica pro lado bom, né digamos assim tem outras soluções também eu poderia falar aqui mas não vou ficar falando pra deixar o vídeo tão longo não e aí eu reforço com vocês aquilo que eu falei no vídeo anterior tá revoltado? tá indignado? tá desanimado? triste? seja lá o que for vai cancelar seu sócio-torcedor? vai? no momento que você fizer isso você tá apoiando essa decisão da diretoria aí essa diretoria vai se manter, tá? no final do ano tem eleição cancela teu sócio perde seu direito de votar aí ele vai ganhar a próxima eleição e tem mais 3 anos de mandato ou seja a gente fica numa sinuca de bico eu não vou cancelar porque eu sou sócio-proprietário eu não quero perder meu direito de voto eu não vou deixar de frequentar as dependências do clube meus filhos amam isso aqui eu também amo isso aqui amo como torcedor do time amo como sócio do clube eu não vou fazer isso é uma situação complicada porque a primeira coisa que vem na cabeça é porra, por que eu vou ficar pagando sócio-torcedor pra essa diretoria que faz isso com a gente mas ao mesmo tempo você perde seu direito de voto é complicado gente é complicado demais você tem esse exemplo aí do sócio-torcedor com 70 mil sócios pagando 100 reais 84 milhões de anos é mais que 10 vezes o valor que ele conseguiu de patrocínio aí com a Betano a gente pode ser o grande patrocinador do nosso time mas eu não tô botando a culpa no torcedor não eu acho que a direção de um clube como o Fluminense tem que saber dialogar com a sua torcida e não há diálogo muito pelo contrário além da falta de diálogo quando vai dialogar é pra ofender é pra xincalhar o torcedor só pra criar mais animosidade ainda entre o torcedor e a direção duas coisas muito afastadas tem que dialogar gente a torcida é a dona do clube a existência do clube é graças a sua torcida sem sua torcida não tem por que existir e nós provamos isso lá em 1999 como a canção da arquibancada já diz a gente provou isso lá como é que é o trecho da música é mas a gente sabia da força de nossa torcida todo mundo dizia Fluminense é o fim da sua vida mas a gente sabia da força da nossa torcida e era mesmo os meios de comunicação a imprensa estavam vibrando dando a gente como mortos que o Fluminense ia acabar só que a gente não deixou acabar a gente tirou o time do inferno colocou no topo do futebol brasileiro de novo colocou aí numa condição mínima razoável que o Fluminense tem que se manter e eu tenho certeza que se tivesse uma direção lá um presidente à frente do clube que num momento como esse se recebesse uma proposta dessa supomos que estivesse com a corda no pescoço porque a perspectiva do ano é muito boa faz de grupo 20 milhões de reais que o Fluminense vai botar no bolso esse presidente deveria chamar o torcedor pra dialogar convocar a torcida colocaria 100 mil aí fácil 10 milhões mês 120 milhões ano nem ia precisar vender Luiz Henrique acho que a Libertadores não tem preço né não tem preço pra mim não tem preço pra você não tem preço pra torcedor nenhum do Fluminense nem de outro time valeu pessoal vou fechar esse vídeo aqui espero retomar os vídeos sobre a Asunción tava focado nisso mas infelizmente não tem como falar de outra coisa a não ser isso é o assunto do momento peço desculpas aí pelo improviso aqui no clube mas tô engasgado angustiado tô achei melhor gravar confesso tô até me sentindo um pouco melhor e tentar focar de novo aí na viagem pra Asunción sorteio do presente que eu prometi tomara que o nosso tudo se Deus quiser traga a classificação falou pessoal esquece não compartilha o vídeo aí se inscreve dá o like comenta também que é muito importante a participação de vocês eu levo isso muito a sério e respeito muito isso isso é importante pra melhorar o canal alô gente um abraço aí